Então, nesse nosso segundo termo de abertura, a gente vai seguir a mesma estrutura. Só que eu vou colocar um pouquinho mais de coisa aqui. E aí fica bacana, porque você vai ver que o seu termo de abertura do projeto, né? Talvez você já tenha pegado alguns templates aí na internet, né? Você já pegou templates na internet? Eu usei bastante template, tá? Não precisa ter vergonha de usar template, não. E nem de seguir um passo a passo estruturado, porque é assim que a gente aprende para a gente poder criar os nossos próprios documentos no futuro. Hoje eu já não tenho mais tanta necessidade de usar templates, porque eu já sei muito bem, já passei por vários projetos, eu já achei muito bem que coisas devem conter naquele documento. Se eu partir de uma folha em branco, pegar um sulfite em branco, eu consigo criar um documento de projeto. Mas isso porque eu já usei muito template na vida. Quero dizer isso para você porque eu vi uma discussão num grupo de professores de MBA uma vez que me deixou até um pouquinho chateado, porque aí o pessoal falava o seguinte, né? Ah, os alunos hoje todo mundo quer template, quer passo a passo, quer receita, ninguém mais quer pensar. Acontece o seguinte, né? Se a gente for refletir de verdade, todo mundo precisa de passo a passo e precisa de template. Por isso que eu criei essa série de vídeos aqui, o nosso curso, que contém os sete elementos básicos para gerenciar todo o projeto. Porque se você absorver essa receita de bolo aqui, com os exemplos de documentos que a gente vai criar, você depois vai poder incrementar essa receita. Não tem como você aprender a cozinhar do nada ali, sendo que você nunca teve um passo a passo, nunca teve uma receita, é ou não é? E eu vejo isso porque é mais ou menos como acontece comigo em outras áreas. Então, por exemplo, eu tenho um escritório de contabilidade que me acompanha, que acompanha a minha empresa, tem um escritório de advocacia que me acompanha a minha empresa. E aí, muitas vezes, eu ligo lá para o meu advogado e falo, Marcos, me diz uma coisa, como é que eu faço aqui para fazer esse tipo de contrato? Imagina se ele fala, Mário, você tem que aprender a pensar, cara. Você tem que ir lá e ler alguns livros, fazer um curso de 480 horas para você poder criar seus próprios contratos. Não é assim que funciona, não. Imagina se ele fizesse isso comigo, né? Bom, primeiro, ele nunca ia ter nenhum cliente, né? Em segundo lugar, eu não ia também conseguir desempenhar minhas atividades. Então, eu falo para ele, eu preciso de um contrato, ele, ó, A, B, esse ponto aqui, tem que ter essas cláusulas, esse é o template. E aí, você vai lá e executa. Então, muitas vezes, as pessoas estão gerenciando projetos e elas estão gerenciando projetos e precisam dessa luz aqui de ter um passo a passo. Então, se liga aqui, né? Vamos voltar ao nosso passo a passo. Eu tenho que ter um objetivo. Então, eu vou pensar agora que o meu projeto, o meu novo projeto aqui, vai ser o projeto da festa de aniversário. Então, aniversário. Ok. É suficiente dizer que o meu projeto é festa de aniversário? Você já sabe que não. Precisa ser específico, mensurável, realista, acordado e ter uma data. O que seria? Então, eu vou fazer um aniversário aqui, mas é um aniversário para quem? Um aniversário de dois anos, de dez anos, de trinta anos. Então, eu vou fazer um aniversário aqui de dez anos da minha filha, por exemplo. De menina, certo? Quantos convidados? Então, vai ter cem pessoas, cinquenta pessoas, não sei quantas pessoas vai ter. Vai ter refrigerante? Vai ter pula-pula? Então, eu posso colocar algumas dessas coisas aqui. Eu não preciso colocar todos os detalhes aqui, porque eu vou ter a parte de descrição preliminar, não se esqueça disso. Mas muita gente fica em dúvida. Mário, coloco aqui no objetivo, eu coloco lá na descrição preliminar, não sei o que eu faço. Fica paralisado. Não precisa ficar paralisado. O importante é que a informação esteja no documento. Então, se eu quiser colocar aqui aniversário de dez anos, menina, e eu quiser colocar aqui as informações, sem pessoas, refrigerante, pula-pula, decoração, eu posso colocar lá, não tem problema. Eu posso colocar aqui, mas tenha o cuidado de não deixar o seu objetivo muito grande. Eu procuro colocar isso aqui como um parágrafo. Estamos falando de projetos pequenos, ok? Poderia ter N folhas, mas um parágrafo no seu projeto pequeno. Fez isso? Agora vamos colocar a justificativa, que é outra coisa que muita gente empaca aqui e não consegue avançar no documento de projeto. Mário, qual a justificativa do aniversário? Precisa mesmo? Eu sei que precisa fazer o aniversário, mas o que eu escrevo aqui? Vou fazer o aniversário? É um problema? É uma oportunidade? Bom, vou fazer o aniversário porque simplesmente ela está fazendo aniversário. Então, algumas coisas, a justificativa pode ser óbvia. E se for óbvia, ou você deixa em branco, ou você dá um colo copia ali, porque é aniversário, eu tenho que fazer porque é aniversário. Eu tenho que implementar um projeto porque tem uma regulamentação da Receita Federal que diz que até dia X de abril eu preciso mudar tais coisas na minha empresa. A justificativa é a Receita Federal. Mandou eu fazer aquilo. Mas em vários dos nossos projetos, há uma justificativa que é aquela motivação. E se essa motivação em algum momento morrer ou mudar, a gente deveria rever o nosso projeto inteiro, o nosso termo de abertura do projeto. Quer um exemplo? Vamos pensar no seguinte, eu estou fazendo um projeto cujo objetivo é fazer um treinamento de segurança do trabalho. Justificativa. Estamos tendo 10 acidentes de trabalho por mês. Isso é muita coisa. Mas, de repente, no meio do projeto, esses meus acidentes de trabalho caem de 10 por mês para 1 por ano porque fez uma mudança num determinado equipamento, por exemplo. Preciso continuar o meu projeto? Não, porque agora a justificativa já não existe mais. Legal? Então, fiz o objetivo, fiz a justificativa, agora eu vou colocar aqui a descrição preliminar. E essa descrição preliminar aqui é o que contém nessa festa de aniversário. E aí eu posso colocar aqui, então, vai ter decoração, vai ter pula-pula, vai ter refrigerante, vai ter um monte de coisa aqui. E aqui não tem limite. Se você quiser ter um monte de páginas de descrição, é que como estamos falando de pequenos projetos, provavelmente isso aqui vai ser uma meia página. Posso colocar os tópicos, como bullets aqui, bolinhas, decoração, pula-pula, salgadinho, mas o quanto mais informação você tiver, melhor. Se eu já tiver outras informações, que é o que você tinha me perguntado na aula anterior, né? Custo do aniversário. Ah, já temos uma restrição de custo. Temos que gastar no máximo 20 mil reais, 10 mil reais, 100 reais, não sei quanto você quer gastar no aniversário, mas já põe um custo. Temos uma restrição de data, porque esse aniversário aqui não pode ser aberto, igual a casinha de cachorro, dois meses. Tem uma data para ocorrer esse negócio aqui. Então, vou colocar aqui dia X, do Y, do Z aqui, do ano Z. Então, vou colocar qual que é a data. Preciso colocar essa data. Ah, tenho riscos? Poxa, tenho risco aqui de chuva, porque o aniversário vai ser num lugar aberto para poder ter o pula-pula. Já posso colocar isso no termo de abertura também. Se eu tiver premissas, restrições, riscos, então sinta-se livre aqui para poder colocar. Mas lembre-se que o termo de abertura do projeto, por ele estar sendo feito logo no início do projeto, é a primeira coisa que você está fazendo do seu projeto, ele provavelmente vai estar incompleto. Então, ele provavelmente aqui vai estar incompleto. Não incompleto, ele vai estar em alto nível ainda. Então, ele vai estar em alto nível, sem o detalhamento necessário para a execução. Por isso que a gente vai ter que criar o plano. Então, as próximas etapas, as próximas aulas, são criar o plano detalhado do seu projeto. Porque o termo de abertura te dá uma visão geral, um big picture, de onde você quer chegar, qual o resultado. Mas a gente ainda precisa saber qual é o mapinha. Então, o termo de abertura do projeto que a gente acabou de concluir aqui nesse nosso módulo, ele define o destino. Enquanto que eu estou aqui na minha situação atual e eu preciso chegar lá. O mapa ou o caminho é o que nós vamos criar no planejamento detalhado. Então, esse aqui é o plano, que é o que nós vamos fazer no nosso planejamento detalhado. Vai ter escopo, vai ter programa, vai ter data, vai ter tarefa, vai ter tudo. Mas eu já sei onde eu quero chegar. O meu termo de abertura do projeto me diz a situação atual, porque é a justificativa, e me diz a situação futura, porque são as entregas e o objetivo do projeto que eu quero ter. Então, com isso, você consegue começar o seu projeto definitivamente com o pé direito.